Salve família, bem-vindo ao canal! Terra de Cunha na sintonia, para com vocês no show, vai até o finalzinho, tá demais, alto e basso, realidade cruel. Gostou? Compartilha, comenta e se inscreve no canal. Wow, 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 wow! Salve, salve, porque eu cerco nós e me te falha, e não importa o seu discurso, não muda meu rumo, se ainda tem sangue respingando na tegra e nos muros, vocês que sonham com o mundo, é melhor, mas já vi que quem veio, troca a ponta lá, e assim, liga a nós, liga a nós e dá um salve! Eu quero ouvir, só vocês, fala assim, liga a nós, liga a nós e dá um salve! Liga a nós, liga a nós e dá um salve! Eu quero ouvir, tem mais resposta assim, liga a nós, liga a nós e dá um salve! Eu quero ouvir, tem mais resposta assim, liga a nós, liga a nós e dá um salve! Com o bêto, rachamelo, e tremece esqueleto, Esmagando com sangue no senso Os inimigos, os caras corrompidos Realidade crua É a última parada do trio E sai da freia e nós vamos sem greio Aqui é o rei, essa nem guerra é de verdadeiro E se for aqui não toca, não sai, tudo vai causar É pra fazer revolução Aparecendo o fraternado, amando o dependo Tomando o que não me queira Mulha deia pelo suspeito do tio Tá ligado na revivação de fosso Pela merda da trampa de choque E assim faz a periferia Se Deus te deseja morrer Onde o sol é o sol é o sol Liga a nós, liga a nós e dá um salve Solve, solve, solve Liga a nós, liga a nós e dá um salve Solve, solve Liga a nós, liga a nós e dá um salve E assim, que nós quebrado infelizmente com a pala E assim, que nós quebrado infelizmente com a pala E assim, que nós quebrado infelizmente com a polícia Que é o vento americano e vende calde de chifre E o soltendo Então não treme criança quando você vê Outro ataque simultâneo comandado pelo PCC Outro menor que furou de novo para brisa E a ropa brisa pela joia de hoje em Fuspa Então não diga que nosso rétabra é central Interior de papelagem boa, violência barata silêncio Violeta o cotidiano, peritário e colô Não construção de fones perdi, cês não tem que ligar Liga a nós, liga a nós e dá um salve Liga a nós, liga a nós e dá um salve Eu quero ouvir pra vocês Liga a nós, liga a nós e dá um salve Liga a nós, liga a nós e dá um salve Liga a nós e dá um salve Liga a nós e dá um salve Eu quero ouvir muito barulho Carulho, quem tá tomando assim? Liga a nós, liga a nós e dá um salve Eu quero ouvir só vocês Liga a nós e dá um salve Oh, vai! 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 Pai, Justiça e Liberdade! Ouuuh! Aplausos 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 São duas da manhã, eu de calça e cruza No tempo frio, no sol, cai chuva Eu sou sozinho, mas seria foda Com meu destino, ninguém mais se importa A quanto que eu cheguei, é lamentável Está no físico, é inacreditável Eu sinto crise, eu sinto confusão É muito triste, meu estado sanguíneo Trinta filhos, mais largo, mais velho O resultado é por exceção do perneto O vício tinha calma, caberá de me acerta O demódio roubava, o infanjo me sentiu Então, cadê a luz? Sela do céu, cadê Jesus? Eu não tava sem ser rio Eu cheio vontade de convite aos anos de pé Hoje estou trupe da mente, me deixe paciente Isso é bom, eu saio que me lembro pela rua Meu limano é o cano na cintura Meu português tá falando de avalão Falando das crianças e não da minha glória Eu sou o espelho da glória de um homem Sem identidade, caráter, sem nome Sem percepção, autônomo me convite Consumidor, outra caga, tua boca, desistir São nome sem terraça de vida Não vou publicar suicida São duas da manhã, na chuva E o pesadelo ainda continua O Brasil, o Brasil. O lugar valeu, o dia... O pensamento vai em você Eu sei que você não vive Eu sei que você não vive Eu sei que você não vive Só vocês Eu tô luta pra ler o livro E o pensamento vai em você Você não vive Eu sei que você não vive Eu comecei Eu tava curiosa O cigarro de maguaia não era você Eu não me perdoe todo mundo Eu não me perdoe Eu não me perdoe Eu não me perdoe Primeira vez Contra a sensação Segunda vez Vou parar de noção Contra os sonhos eu me sinto Encebe Enquanto isso os meus perórios Eu sentia fome Sentia a viagem Eu observava de novos paisagens E a fumaça me deixava Cada vez mais louco Eu percebi Eu já era o fã que o demônio Segundo eu faço Eu era por caída Eu morava fazendo mais Perigo da minha vida Feliz Eu chegava comigo Sem parar Pois eu fui de patroa natural Parei com estudo Perdi até o frango Ganhei um mundo Eu matei se no céu Entrando Medi a minha própria mãe Que trauma Morreu de desgosto Por minha causa Nem assim eu consegui parar Só a gente pode me libertar E eu voltava pra sobreviver Eu era o melhor pra manter o que se não morresse Suicídio, né? Era o processo Eu toca por estrela Eu nunca fiz sucesso Contra a minha saga e foi positivo A diferença do inimigo pro terrível São duas da manhã faz chuva E o pesadelo ainda continua A chance da madrugada faz chuva Se eu te ouvir Como é que euifs Começa ter um ar e você centers Assim você não nos Beatriz Se você não me objectif Se eu te ouvir Não nos Beatriz Eu nunca fiz Vou buscar a lê o porco Eu gouvernement Como é que eu只是 Sem você Não nos Beatriz Sem você não me importar Se eu te ouvir Ah! Amigo Amigo aí, eu falei nessa passada Me desculpa, foi eu, não pega nada Eu não estou ativo, amigo dessa porra Só que é juízo da vida, de todas as contas Você vai me cuidar, se eu sou apenas mais um Aidético, viciado, infelicito e comando mais um Entre milhão e calacão Os cabuleiros assim se defendendo mais na mão Sou Rafael e nem a Vera Fisher A minha história, meu prazer é racista Eu não pari, não li, estou lá de cabelo Mas já matei pelo cartão de dinheiro Puta que vale o inferno, me chama Quem sabe lá, eu consigo a forma ou drama Uma dama de fogo no inferno Condenado à escuridão do inferno Hoje eu sou um louco de imprensa, coragem Com o carro a favor do trato Eu não sei se a maldragem do sério A minha história vai ser que a cadeira, meu prazer é assim Eu não voltei, vou tentar não matar mais de bem Chega de ser reféria, eu preciso É do bem Eu vou entregar a Jesus Cristo a minha vida Pra acreditar nas palavras da minha vida Arrependido em todos os pecados Graças a Deus eu empaguei o diabo Eu espero que a minha história se mande exemplo Pra quem tá condensando A ser o povo que eu fui Eu fiz a parte das drogas E vou ter tempo pra não provar E vou ter tempo pra não provar E vou ter tempo pra embassar o sangue e mal Vai por mim Vai por mim Tudo nessa vida tem um fim Só duas da praia faz sopa Eu vou orar pela minha alma e pela sua E essa madrugada faz sopa Eu vou orar pela minha alma e pela sua Eu vou orar pela minha alma e pela minha filha Eu vou orar pela minha alma e 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 pela Puxa o que tá passando, meu pai Beto tinha um desviado Eu prometi, eu prometi, eu vou falar Eu tinha esquecido, eu poderia deixar...